. 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 Aí ela foi na geladeira Eu nem vou comer assim, o patinho Ticado, você vai fazer mal, hein? É? Não, eu não engordei caroço Dois, hein? Dois tudo, caça e tudo Não, eu não boto Eles compraram agora esse terreno Foi bom Acho que faz tempo, né?